Salve quebrados, eu sou o Daniel Júnior e esse é mais um vídeo do meu canal e basicamente o vídeo de hoje vai ser cinco youtubers que viraram rappers trappers, certo mano? E vão ser youtubers obviamente que deram certo, a noite tem vários youtubers aí que ele até solta algumas coisinhas, mas eles não deram certo, eu vou falar aqui dos que deram tão certo que eles meio que entrou para a cena mesmo do trap, certo? Basicamente mano, vamos lá, antes de tudo eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar um like aí e mano, ativar o sininho obviamente mano, então vamos começar! E o primeiro da nossa lista aqui pessoal, é o youtuber Japa, o Japa ele era youtuber né, ele era youtuber e tipo assim, ele era famoso gigantesco, ele não era simples youtuber, ele era youtuber nível nacional, ele era famosão mesmo, até que uma hora ele resolveu dar o começo da sua carreira da música e aí esse foi o ponto de virada dele do youtuber para a música, tá ligado? Ele foi lá e excluiu todos seus vídeos, tá ligado? E começou a postar suas músicas de trap e por enquanto tá indo muito bem, tá dando muito certo e eu gosto até das músicas mano, acho bem legal, vou até começar a fazer o conteúdo dele aqui, uma parada dele, demorou? O segundo aqui pessoal, é o Lucas, o Lucas ele era youtuber de comédia há algum tempo atrás, mas pouquíssimo tempo atrás só, tá ligado? E basicamente assim mano, ele fazia comédia, só que ele já era muito dentro do trap, mas aí agora ele resolveu virar trap de vez, ele entrou numa banca chamada Death's Quality, tem o Massaro, tem também o Menor Infrator, também o Mike e agora tem ele como Luke, não o Chaos, tá ligado? Bem legal mano, bem legal as músicas, dando uma olhada assim, eu vejo as paradas, bem legal, vamos para a próxima. O terceiro aqui e um dos mais conhecidos de todos, o Duz mano, o Duz que aconteceu? O Duz ele era youtuber, só que assim, antes de tudo ele já era um youtuber normal, tipo ele não fazia nem react de rap ainda, era um youtuber de game, e aí depois ele começou a fazer react, e aí para nós ele ficou famoso fazendo react, fazer react de músicas de rap, tá ligado? Até uma hora que ele começou a investir umas paradas, tá ligado? Ele começou a investir na sua carreira musical, até que tipo assim, ele recebeu um convite da Ucrã pra fazer um trampo lá com os caras, gravar um react do pessoal da Ucrã. E aí ele pediu uma só oportunidade pro pessoal da Ucrã, tá ligado? E aí nessa uma oportunidade ele foi lá, fez o trampo, a Ucrã gostou e ele foi contratado pela Ucrã. Isso é foda pra caralho mano. O quarto aqui pessoal é o Yang Masca ou Mascarenhas. Basicamente Mascarenhas era o nome dele que ele usava para um canal de comédia, tá ligado? O Masca, ele tinha um canal de comédia, onde ele fazia alguma sketch engraçada, falando algumas histórias absurdas, tá ligado? Extremamente absurdas, e puxando pro lado do Irónico, isso é bem da hora, bem legal, era bem foda mesmo mano. E aí depois agora ele começou a se envolver com o mundo da música, mas assim ele não se envolveu diretamente de vídeos de humor direto pra música. Não, ele primeiro começando, começou a fazer alguns vídeos sobre rappers polêmicos, e eu lembro que alguns grandes nomes do rap, foi ele que foi o primeiro a falar no Brasil, por exemplo, o Extentacion, tá ligado? E basicamente, mano, é foda isso, tá ligado? Que ele meio que trouxe algumas paradas pro Brasil, e agora ele tá fazendo, e querendo ou não, ele é um cara que deu certo, ele largou a sua vida de Youtuber mesmo, e virou um rapper mano, acabou com as ideias, tá ligado? E ela fica até mais tarde porque faço coisas que ela nunca viu Joga codei na splite, passou dois minutos, tua mente subiu Ela disse que me ama, também amo ela, é tudo for real Jogou pra dar nessa bunda E os quinto aqui pessoal, é os moleques do Dynastia Eles tinham um canal de react, né? Eles reagiam a várias músicas e tudo mais E aí de uma hora pra outra eles decidiram cantar Só que aí depois em algumas entrevistas eles falam que isso foi planejado Não foi um bagulho tipo Ah não, eu estou, eu estou aqui e aí agora não vai cantar não Ele queria, eles queriam ganhar visibilidade fazendo react e tudo mais Até começar a soltar seus sons Isso deu muito certo, agora eles não fazem mais react basicamente Se faz é muito pouco, eles tem um canal secundário que eles fazem algumas coisas Mano, e os moleques é foda mano, eu gosto pra caramba Esse moleque foi tão famoso que eles foram usando gentile Mano, brabo, o cara é brabíssimo mano, foda E basicamente pessoal, o vídeo de hoje é isso Agradece mano, deixa o like aí, se inscreve no canal, vejo outros vídeos Falou